Bom, pois não. Não, acho que tá vendo na outra cesta. Quarta-feira é meio complicado a gente fazer aula prática lá no laboratório, que tem uma rotina mais pesada, que tem mais estagiário também. Daí quando tem o horário da sexta-feira e é bem mais tranquilo, a gente faz a aula e fica mais fácil a gente fazer a parte de fundos. Bom, hoje a gente vai entrar na parte de virologia, seria o terceiro, o último ramo dentro da microbiologia. E a gente vai começar, fiz a divisão das aulas de acordo com a classificação dos vírus com base no tipo de material genético que eles apresentam. Então a gente vai começar a falar dos DNA vírus e termina a gente falando dos RNA vírus, que é a ampla maioria, tem maior número de gêneros aí também, famílias de interesse veterinário. A gente vai começar a falar hoje, e logicamente a gente vai precisar rever alguns conceitos que vocês viram na micro geral com a professora Suzana, ver alguns conceitos aí, especialmente quando a gente fala de síntese de proteína e duplicação material genético, que é um dos principais pontos associados às estratégias de replicação dos vírus. E a gente vai começar a falar com o DNA vírus, justamente também, o que justifica por ser a primeira aula dessa família, que está associado, muitas das características associadas à síntese proteica, replicação, também material genético, é a mesma, é a base justamente que é uma célula procarionte, uma célula eucarionte, principalmente associada a uma célula eucarionte, duplicação de DNA, a síntese proteica a partir de moleque do DNA, transcrição em RNA mensageiro, e tradução de RNA mensageiro. Então, as estratégias ficam mais fáceis da gente começar a ver esses pontos, e para a gente poder diferenciar dentre as famílias virais, especialmente quando a gente fala das estratégias de replicação. A gente começa falando da família apisiride, e justamente aqui o grande membro dessa família são os vírus, os herpesvírus, que causam doenças na ampla maioria dos seres vivos, como também tem importância de saúde pública e saúde animal. A família apisiride é uma das famílias monopresentos gêneros aí, muito já estudados, onde se tem um conhecimento até relativamente grande, com base na patogênese desses vírus, nas espécies, na variação genética que apresentam dessa família. Então, assim, logicamente que a importância dos herpesvírus dentro do programa da virologia, isso não baseia somente com relação aos animais, mas sim, tem importância grande em saúde pública. Tanto é que os herpesvírus, o herpesvírus humano, ele apresenta, já foi relacionado a uma série de fatores que fazem com que eles acabam persistindo ao longo da vida, das pessoas infectadas. Então, é onde a gente vai ter a maior variedade de herpesvírus, vai ser na espécie humana. Dada isso, a característica do próprio indivíduo, as questões também de hábito de relacionamento, de transmissão, contato entre os seres humanos, então isso favorece a transmissão, e favorecendo a transmissão, favorece o aparecimento de novas variantes genéticas dos vírus. Então, em humanos, nos seres humanos, a gente apresenta a maior variedade das espécies de herpesvírus. Então, herpesvírus humano, a gente vai ver que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, o 6A, que não é sobrescrito, é o 6A maiúsculo aqui, 6B, 7, 8, então uma variedade muito grande. O herpes zoster, não sei se alguém já ouviu falar aqui doença também em humanos, é dentro dessa família da herpesviríde, uma importância muito grande que vem assumindo um papel cada vez maior nos últimos dois anos. Então, a família herpesviríde, ela apresenta algumas características bastante importantes, que fazem com que esses vírus, esses gêneros aí presentes dentro dessa família herpesviríde, ele esteja em grande disseminação na população humana, como também na população animal. Isso se deve especialmente a essa primeira característica aqui, que são infecções inaparentes. A gente costuma falar que o herpesvírus, a gente sempre vai falar disso, de uma característica específica de cada família viral, e já adianto para vocês que a família herpesvírus, ela tem uma característica de infecção, que são as chamadas infecções latentes, não sei se alguém aqui já ouviu falar, ou seja, o vírus entra em latência, significa o quê? Ele tem uma baixa replicação ou nula, mas permanece infectando o indivíduo, o hospedeiro. E esse indivíduo, esse hospedeiro, continua disseminando, transmitindo vírus para outras espécies, dentro da mesma espécie ou produtos de espécies diferentes. Então, são infecções que estão incursos, porém, são inaparentes. Inaparentes em que sentido? Não demonstram sinais clínicos. Então, animal infectado não vai aparecer qualquer lesão, qualquer atividade. Como o próprio ser humano. Alguém aqui tem herpes? Já teve herpes? Clinicamente? Uns teve, mas garanto que a maioria aqui tem herpes e nem sabe, devido a essa característica de infecção latente. A gente vai explicar em que momento se dá essa característica latente e que fatores determinam essa infecção latente. Outra característica que facilita a ampla disseminação desse vírus nas espécies de animais, como também nos seres humanos, é a facilidade de replicação. Então, conforme eu já adiantei no começo, até justificando por que a gente começa com a família herpesviride, o material genético desse vírus é uma fita dupla de DNA. Então, logo, ele vai utilizar todo o maquinário e todas as enzimas necessárias que uma célula utiliza para poder se duplicar também, já que o material genético é igual também, é uma fita dupla de DNA. Certo? Então, dessa forma, o vírus não necessita, por exemplo, de uma célula de sintetizar novas proteínas, novas enzimas, para que dêem cargo de poder duplicar, produzir novas cópias. O próprio maquinário celular já é suficiente para ele produzir novas cópias dele mesmo. Então, isso torna a replicação mais fácil e mais rápido também. Então, outro ponto importante está associado à facilidade diagnóstica. Então, como é uma das famílias mais, digamos assim, uma das mais antigas, que mais se sabe, que mais estudo apresenta, então, dentro das doenças de interesse veterinário que os herpesvírus causam, por exemplo, a gente tem doenças reprodutivas em bovinos, a gente tem doença reprodutiva em cães, gatos, associados a problemas respiratórios também, a facilidade diagnóstica, em decorrência, porque já é uma doença muito conhecida, então, com o estudo, você tem um diagnóstico mais acessível e mais rápido, tá? Também associado à família herpesvírus. Então, isso faz com que você tenha uma grande disseminação e a importância dos herpesvírus ao longo de várias espécies de animais, tá? Então, com baseada, a gente vai seguir alguns tópicos que vão ser sempre frequentes nas aulas de virologia, tá? Então, a gente dá muita parte da produção, né, da família viral, fala da importância, algumas características específicas, depois a gente vai falar da classificação dessa família, quais são, se existem subfamílias, quais são os gêneros e as principais espécies dentro dessa família viral, tá? E aí, a gente vê as características morfológicas, né, a arquitetura viral dos vírus, tá? A começar pela classificação e nomenclatura, acho que todo mundo lembra, né, a questão de classificação, quando a gente vê esse sufixo aqui, né, viridi, né, o viridae, significa família viral, né? Lembra disso na micro geral? E a família, então, herpes viridi, ela é dividida em subfamílias, alfa herpes virini, né, o N-A-E, tá? Significa subfamília, que entre apresentam os gêneros varicelovírus, que eu destaquei aqui, que é o mais importante, tá? Simplex vírus, o madivírus e iltovírus. Não é que o L aqui é maiúsculo, é só pra ver que é iltovírus e não iitovírus, tá? Exunciados aí dos gêneros aí, tá bom? Qual é a característica desses gêneros, especialmente o varicelovírus, que tem mais espécie de importância na medicina veterinária, é que os vírus, os gêneros, né, pertencentes a essa família alfa herpes virini, elas vão diferenciar da outra família, que é a beta herpes virini, por apresentar um ciclo replicativo muito curto e rápido. Então, isso potencializa a infecção, isso aumenta a produção de novos vírus, tá? Então, é uma característica que é o oposto da família beta herpes virini, onde você preva os vírus do dia da família beta herpes virini, vão apresentar o ciclo replicativo mais longo, dura mais tempo, tá? Então, isso aqui envolve, muitas vezes, o ciclo replicativo curto, doenças de caráter muito agudo, muito rápido, tá? Então, quando o vírus entra em contato, esse animal já começa a ter sinais clínicos da doença, e a tendência é que a doença dure muito pouco, ou apresenta sinais clínicos rapidamente, em decorrência do quê? Do ciclo replicativo ser muito curto, tá? Desde a entrada até a produção, né, que a gente chama da progene viral de novos vírus, cópias idênticas a ele, você vai ter um curto período de tempo. Então, isso intensifica, aumenta, facilita a transmissão também do vírus e a intensificação da infecção, tá? Outra característica importante que diferencia as espécies aí que estão dentro dos gêneros da família alfa-herpesvirine é que o vírus, ele fica situado durante o processo de latência em neurônios e gânglios sensoriais, tá? Especialmente em neurônio trigêmeo, né, em nervo trigêmeo, tá? Isso é muito importante pra gente... Opa, pesou. Muito importante pra gente também diferenciar da beta-herpesvirine. Tá bom? Neurônio sacrais, aqui, né, nervo sacrais e nervo trigêmeo. São os dois nervos aí que são... Apresentam maior quantidade de vírus durante essa fase de latência do herpesvírus. Tá? A gente vai explicar mais pra frente o que é essa fase de latência. Bem, então, ciclo replicativo curto e a infecção latente é neurônio e gânglios sensoriais, tá? Tudo bem? E a família beta-herpesvirine, vocês vão ver que é o oposto. Então, ciclo replicativo mais longo e a latência mais em tecidos glandulares e, principalmente, rins. O vírus, ele não se apresenta em neurônios. Isso tem uma implicação muito grande como a gente vai observar lá na disciplina de enfermidades infecciosas, está associado à patogenia das doenças causadas. Isso tem um... É bem significativo, tá? E aqui você tem outros gêneros, mas sem importância na medicina veterinária, que é o citomegalovírus, muromegalovírus e o rosilovírus. Não tem importância. A família que tem importância na medicina veterinária é a alfa-herpesirine. Sem interesse veterinário, com exceção, em primatas não-humanos, tá? E alguns murinos aí. Murinos. Um exemplo de espécie. Se não estiver errado, entre os murinos, se eu não me engano, entra os... acho que guaximim, se eu não me engano. Não sei, pessoal do Silvestre, você lembra? Mas eu vou ter certeza que eu respondo, tá? Mas eu tenho certeza que é. Tudo bem? Então, de interesse para a medicina veterinária, somente a família alfa-herpesirine, em especial o gênero varicelovírus. Que são as principais espécies de interesse médico veterinário. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, nessa parte de classificação? Então, notem que, comparado à bacteriologia e à micologia, a classificação dos vírus, ela é um pouco mais específica, né? E vem um detalhamento muito maior, tá? Então, dentro aí desses gêneros, dessas subfamílias, a gente vai observar, é também a gama-herpesirine, vou mostrar para vocês um quadro aqui, que aqui também tem pouca importância, pouca associação com a medicina veterinária, tá? Só para algumas características aqui. Então, linfocriptovírus, radinovírus, ictalurovírus, são alguns gêneros aí, não tem importância na medicina veterinária também, tá? Mas vale a pena falar dele pelo potencial oncogênico. Então, são vírus que determinam uma proliferação, né? Sem controle exagerado, de células totalmente afuncionais, como linfócito B, linfócito T. Então, pode ser doenças que são associadas à imunossupressão, por exemplo, imunodeficiência, tá bem? Mas a gente vai focar hoje mais uma parte de, dentro da subfamília alfa-herpesirine, tá? Então, notem que você tem até uma classificação, né? Alfa, beta, gama-herpesirine, e assim por diante. Se existem outras famílias, subfamílias também, que a gente vai falar. Só para mostrar para vocês. Bom, o gênero alfa-herpesirine é que vai ser a nossa principal subfamília aí, tá? Então, dentro da família alfa-herpesirine, falei para vocês, o principal gênero que apresenta a maior variedade de espécies é o gênero varicelovirus. Então, a gente tem aqui herpesirus, né? De bovino, né? Então, você tem do tipo 1, tipo 2, tipo 3, ainda do 2, ainda já de outro gênero, a simplex vírus, tá? Herpesirus bovino, tipo 5, por exemplo, você tem herpesirus caprino, canino, tá? Equino, ó, esse daqui, felino e suíno, além das aves, tá? Que causa uma doença, o mar de gênero, o mar de vírus, que é a doença de maré, que é importante na avicultura também, tá? Você vai ver com o professor Oliveiro na disciplina de medicina aviária, né? De ornitopatologia, tá? Além desses gêneros aí, você tem também da família gama-herpesvirine, que é a única, né? Que ainda tá passando pra aquela reclassificação, que é o vírus, né? O herpesirus ovino tipo 2 e aviário também, associados a uma doença chamada de febre catarral maligna, que é tanto em bovino, como também em ovino, tá? Caprino, perdão. Tá certo? Bem, mas a principal subfamília que a gente vai abordar é a alfa-herpesvirine e exclusivamente esse gênero varicelovírus. Tá bom? Causa aí uma série de enfermidades associadas. Alguma dúvida na classificação, pessoal? Não? Esse monte de número de letra e sopa de letrinha? Não? Então, vamos lá. Bom, falando agora de características gerais, a gente vai mostrar pra vocês as principais características com relação à arquitetura, se é vírus envelopado, não envelopado, tamanho, quais são as proteínas de superfície, tá? Isso que tá... Bom, a gente vai abordar nesse tema. Então, só por essa figura aqui, já dá pra gente ter uma ideia da classificação com base em envoltório, né? É um vírus envelopado, tá? Então, a gente pode observar aqui o envelope, né? O teco, nas mais variadas, tanto é que você tem uma morfologia, são classificados como pleomórficos. O que significa isso? Várias formas, né? Sem uma forma definida. Tá? No ambiente livre, geralmente, é de forma esférica, mas ela tem, pode apresentar uma forma filamentosa, uma variedade maior, tá? Como material genético, olha lá, uma fita dupla de DNA, né? Bela forma linear, tá? Lembra dessa classificação com base no genoma? Na micro geral, ou não? Já ouvi falar, né? Faz anos luzes já, né? Em relação a isso. Mas DS, né? Double strain, então, fita dupla de DNA, característica linear, ou seja, tem começo e fim, não é circular, tá? Tem em torno de 125 a 235 mil pares de base, tá? Nos genomas, dos maiores genomas dentro dos vírus DNA, tá? Isso tirando ainda que a gente vai falar de se tem o citomegalovírus, que é o maior vírus, né? O maior genoma DNA também dentro desses vírus, tá? Então, sempre que vocês verem com relação ao tamanho do material genético, ele é proporcional ao tamanho da partícula viral, tá? Que nesse caso é de 120 a 300 nanômetros de diâmetro na sua forma esférica, tá? E embaixo desse envelope, né? Que está envoltado aqui, lipoproteico, onde vai apresentar essas glicoproteínas na superfície aqui, você tem, a gente tem um tegumento, tá? Todo mundo sabe o que é um tegumento? Mas ainda mais é uma camada de proteína que une o envelope ao capsídeo, tá? Costumo dizer que é como se fosse um cimento, juntando duas placas, por exemplo, tá? O envoltório externo, que é o envelope, e o capsídeo e cosaédrico ali, que lá dentro do capsídeo tem o material genético. Tegumento, tá? Como se fosse um, eu falo como se fosse um cimento, é o que une o envelope ao capsídeo, tá? No herpesvírus, ele é chamado de tegumento por ser bastante espesso, mas, por exemplo, em outros vírus envelopados, a gente vai falar muito de proteína de matriz, não sei se vocês lembram disso na micro geral, tá? Proteína de matriz é justamente o que liga o envelope ao capsídeo do vírus. Então, se a gente tivesse que falar que, né, o que era composto do tegumento, seria por várias proteínas de matriz. Só que, como a forma dessas proteínas são arranjadas, a gente não denomina elas de matriz, e sim de tegumento, tá? Então, notem, né, de dentro pra fora, material genético, dupla fito e DNA, em volta, por proteína, formando o capsídeo, né, e toda a forma dessa placa, esférica e tudo mais, chamada de assimetria icosaédrica, tá? Em volta, externamente, ao capsídeo, você tem um tegumento, né, que a espessura também é variável, de acordo com o gênero e a família viral e a subfamília da família herpesviride. E, acima, a parte mais externa, que é o envelope lipoproteico, né, você quer essa base futura derivada de membrana citoplasmática, e não envelope é que estão presentes as glicoproteínas. Todo mundo lembra qual é a função dessas glicoproteínas? As proteínas de superfície de um vírus? Eles se ligam a receptores. O que que é? Falou? Alguns vírus têm potencial de evitar, de impedir a fagocitose, a disforção, né, por exemplo, também, ou até com relação à opcionização por anticorpos, tá? Nesse caso, qual que é a função dessas glicoproteínas aqui do envelope do herpesvírus? O que falou, Lívia? Vai ser a função do quê? De ligação a receptores celulares, que é o qual passo que é denominado da estratégia de replicação? Que é a primeira etapa da replicação, que é a ligação ou a absorção do vírus à célula, tá? Então, essas glicoproteínas aqui são muito importantes, tá bom? Aqui é uma outra, uma outra gravura aí, falando da estratégia, da forma, perdão, do vírus, e eu já falo de antemão, eu passei lá no material lá do estudo e tudo mais, tem esse site aqui, Viral Zone, Viral Zone aqui, que é justamente onde tem todas as informações associadas à estrutura do vírus, ao material genético do vírus, e bem assim, bem didático a sua forma de apresentação, infelizmente, só tem em inglês, tá? Mas notem que dá para a gente ter uma ideia e lá apresentam toda essa arquitetura viral, tem várias fotos de tudo que é família viral, tá? Inclusive, até vírus de planta, até vírus animal, tá? Vale a pena vocês virem lá, essa foto também eu tirei de lá, essa gravura aqui. Então, o que a gente nota? Olha o capsídeo, né? Icos aédrico, formando essas placas, né? Os capsômeros, e lá dentro você tem o material genético, a fita dupla de DNA linear, ou seja, ele tem começo e fim, tá? E em volta do capsídeo, toda essa massa aqui, que é o quê? Que a gente mostrou lá, o tegumento, tá? E logo acima do tegumento a gente tem um envelope, tá? Um envelope viral aqui, onde vão apresentar as proteínas do envelope, as proteínas de superfície. Tá ok? Alguma dúvida com relação a essa característica geral, arquitetura do vírus? Não? Então, vamos lá, tá? A gente vai apresentar com característica específica esse vírus, o que a gente chama de núcleo, tá? Você, provavelmente, já deve ter ouvido falar na micro geral, chamadas de núcleoproteína ou núcleo capsídeo. Já ouviram falar esse termo, tá? O que difere o núcleo capsídeo de um capsídeo? Núcleo é quando você tem integrado ao genoma as proteínas que formam o capsídeo. Então, por exemplo, existe o chamado núcleo capsídeo helicoidal, nada mais é que as proteínas do capsídeo elas vão secundando todo o genoma, então, forma como se fosse uma fita, tá? No caso dos herpes vírus aqui, ele vai apresentar o que a gente chama de núcleo, justamente por estar envolto de uma membrana, que é o envelope, tá? Eu passo ele pra vocês na porta, aqui, tá? Porque dá o quê? Uma analogia ao núcleo de uma célula, que é onde você tem o genoma. Então, o capsídeo, ele fica abaixo de um tegumento e também de um envelope, que seria uma membrana. Então, dá uma analogia ao quê? Ao núcleo de uma célula. Então, vocês podem ver alguns livros que chamam, o capsídeo ou parte dos íris envelopados, ou de núcleo capsídeo ou núcleo, tá? É uma definição que está caindo em desuso já há muito tempo, tá? Geralmente, se é capsídeo, você já sabe que está associado já a esse componente proteíco aí, tá? Vocês podem encontrar só para ver algumas definições aí, tá? Mas o capsídeo, que é o termo mais específico, que é justamente que vai ter essa forma mais icosaédrica, tá? De faces triangulares. Então, se a gente for observar aqui, vamos determinar essa formação dessas placas triangulares que vão se formando em volta do material genético. Tá? Esse é o capsídeo icosaédrico. Tá certo? Então, só algumas definições. O tegumento, aquilo que eu falei para vocês, ele vai estar ligando o capsídeo ao envelope, tá? Então, ele vai ter, ele varia conforme a espessura. Então, a gente vai ver que existe algum gênero dentro da família herpesviride que apresenta um tegumento de espessura mais fina ou de espessura maior, mais grossa. Tá? Isso está relacionado com a deposição dessas proteínas ali. Então, envolve aí, obviamente, quanto maior o tegumento, maior o diâmetro do vírus também. Tá? E é justamente no envelope é que estão presentes as principais proteínas do vírus, onde qualquer dano que tiver no envelope, qualquer perda de proteína aqui, o vírus perde a capacidade infectante. Então, essas proteínas, elas têm que ser, permanecer viáveis no vírus. Por quê? Porque através dessas glicoproteínas é que o vírus se liga à receptura da célula. Lembram disso? Das etapas de replicação? Certo? Eu lembro. Então, vamos lá. Tá? Genoma. É aqui que a gente observa uma outra característica. Tá? Quando o genoma é liberado, mas só uma característica específica dessa família. Quando o genoma é liberado dentro da célula, no citoplasma da célula, levado até o núcleo, ele vai se formar, vai modificar a sua forma de linear para a sua forma circular. Isso tem muita importância quando a gente vai falar da patologia e a gente vai entender na replicação. E é uma característica dessa família viral. Nenhum outro genoma linear vai se transformar em forma circular. Tá? Pela ação de enzimas da própria célula. Vou mostrar isso para vocês. Vou falar para vocês. Tá? E dentro desse genoma é onde estão codificados mais de 70 genes do vírus. Então, um dos maiores genomas que existem e uma variedade muito grande de genes. E lógico, a partir de cada gene é codificada uma proteína. Tá? Ou mais de um, dependendo do código. Tá? Então, que vão codificar proteínas estruturais e não estruturais. Todo mundo lembra a diferença de proteína estrutural e proteína não estrutural? O que é uma proteína estrutural? o próprio nome está falando. Compõe o que do vírus? A estrutura. Que estrutura que a gente tem no caso aqui? Capsídio, tegumento e envelope. Tá? Então, por exemplo, o que é uma proteína estrutural? As glicoproteínas do envelope. O que é uma outra proteína estrutural? A proteína que forma o capsídio. A proteína que vai formar o tegumento. são proteínas estruturais que fazem parte da estrutura do vírus. É diferente a gente falar faz parte da estrutura do vírus ou proteínas que compõem o vírus. Não. Nem todas as proteínas que compõem o vírus têm aspecto estrutural. A gente vai falar disso em outras formidas virais. Então, toda proteína que compõe alguma estrutura do vírus, seja capsídio, seja parte do genoma, nucleoproteína, seja tegumento, seja envelope, é uma proteína estrutural. E proteína não estrutural? Tudo bem, professor. Aquelas que não compõem a estrutura do vírus. Exatamente. Mas qual é a função dessas proteínas não estruturais? Como? Não. Isso aí é proteína estrutural. Que estão põendo a proteína de envelope, que é aquelas bioproteínas. O que seria uma proteína não estrutural? São proteínas que têm... Pessoal, vamos parar que você entra e sai. Pelo amor de Deus. Ó, quem respondeu chamada, tá aqui, quer ver a aula, beleza, já tá com chamada, mas quem não quiser, tem coisa pra resolver lá fora, vaza, por favor. Tá? Eu tô pedindo isso. Porque se não fica um entra e sai, que parece boteco, porta de barco. Tá? E é importante a gente rever os conceitos aqui, senão não vai conseguir acompanhar as outras aulas. Tá? Por favor. Bom, proteínas não estruturais são proteínas de função enzimática. Tá? Que vão ter atuação durante a replicação celular, ou seja, elas vão ser codificadas, ser transcritas, produzidas durante síntese proteica pra facilitar a replicação do vírus dentro da célula. Tá certo? Então, ela não compõe, ela tem função enzimática, ela tem função na atividade biológica do vírus. Ok? Deu pra relembrar alguma coisa? Então, a gente vai falar melhor, senão a gente vai ver a parte mais aplicada na... falar da replicação. Tá? Outro ponto que vale a pena a gente explorar aqui e relembrar da micro geral. Qual que a diferença está associada a vírus envelopado e vírus não envelopado? Lógico, vírus não envelopado carece de envelope. Não tem um envelope, é só o capsídeo. Então, as proteínas do capsídeo é que vão ter a função das glicoproteínas do envelope pra se ligar aos receptores. Certo? Todo mundo lembra disso? Qual vírus é mais resistente? Vírus envelopado ou não envelopado? Por quê? Sim, vou colocar dessa forma. Então, qual que é a função do envoltório viral? Proteger o quê? O que é o primordial do vírus? Que qualquer dano... DNA, o genoma. Tá certo? Então, a proteção do genoma... Lógico, quem tem duas camadas, capsídeo e envelope, você tem uma camada a mais, maior proteção, maior resistência. Agora, o que é necessário que tá perfeito estado, íntegro, sem qualquer alteração, modificação, pra que o vírus consiga infectar uma célula? Que estrutura desse vírus tem que estar intacta? E resistir a qualquer diversidade? Capsídeo dos vírus não envelopados. E o quê dos vírus envelopados? As proteínas do envelope. Certo? Do que é composto o capsídeo? Que tipo de substância compõe o capsídeo? Proteína. Pura, estritamente, proteína. Não é glicoproteína. Certo? Então, é proteína. O que compõe as proteínas do envelope? Camada fosfolipídica, onde as glicoproteínas estão inseridas. Certo? O que é mais fácil ser desnaturado? Ou ser degradado por meio de agentes físicos ou agentes químicos? Por exemplo, isso fora do hospedeiro, dizendo. Um conteúdo estritamente feito por proteína ou outro juntando proteína e açúcares? o que é muito mais fácil ser destruído? Por quê? Fica sujeitado à saca que a gente poderia ser desnaturado no nível da diminuição e da resistência. Sim. Só que, olha o ponto que eu vou falar para vocês. Por que eu estou falando essa coisa? Porque é relativa a pergunta que eu falei para vocês. Vocês falaram para mim qual que é o papel, qual que é a importância do envoltórico e da resistência? Proteger o genoma. Certo? Mas qual que é a outra função do envoltórico, além de proteger o genoma? conseguir infectar a célula e para infectar a célula o que tem que estar íntegro? As proteínas de superfície. Estão entendendo isso? Qual que é mais fácil de ser degradado por características FIPO, condições físicas como radiação solar, pouca umidade ou produtos químicos? As glicoproteínas. Por quê? Um conteúdo proteico por ser uma estrutura eles vão apresentar maior número de ligações de pontos de hidrogênio, força de Van der Waals, uma série de outros fatores que permanecem ligados a essas moléculas. Elas são degradadas por vários fatores físicos e químicos? São. Porém, glicoproteínas a gente tem o quê? Proteínas associadas a cadeias de açúcares. E a ligação entre esses compostos é muito mais fraca. Então, assim, o que eu falei para vocês? Está errado que vocês responderam para mim o que é mais resistente a um vírus envelopado do que um vírus não envelopado? Não. Então, para a função de proteção do genoma, o vírus envelopado é muito mais resistente que o não envelopado. Agora, para permanecer, para fazer com que esse vírus fique por mais tempo infectante ou mais estável no organismo animal, como também, isso esquece o sistema imune, do que no ambiente, são proteínas compostas, são proteínas estruturais compostas únicamente por proteínas, elas têm muito mais força de permanecer muito mais tempo íntegras, viáveis, do que as glicoproteínas do envelope. Envelopado. Está falando. Os não envelopados é que têm somente a proteína do capsídeo livre. Para essa finalidade, sim. Então, a gente tem dupla função do envoltório. Fazer com que esse vírus possa permanecer como infectante significa o quê? Mais resistente ao meio ambiente, por exemplo. Isso eu já justifico para vocês. E o outro quer proteger o genoma. Proteger o genoma, quanto mais camadas, melhor. Óbvio. Está certo? Qual que é o outro ponto positivo que favorece os vírus envelopados do que os não envelopados? Com relação dentro do organismo que já falaram, acho que foi a... a gente falou. Com relação a sistema imune. Vírus envelopados eles derivam da própria membrana plasmática. Certo? A camada é fosfolipídica. As proteínas é do vírus, é antígeno, é corpo estranho, do mesmo jeito. Mas tem mais chances de serem menos imunogênicos do que vírus não envelopados. Está certo? Todo mundo aqui já ouviu falar de uma doença chamada parvovirose? Já. De uma doença chamada febre aftosa? Já. Né? São vírus o quê? Não envelopados. Alguém já teve algum animal com parvovirose? Já. Falaram para você, ah, não pode colocar outro animal durante seis meses ali. Por que isso? Cinco anos. É exagerado. Aí chutaram o balde mesmo. Tá? Por quê? Pela característica de alta resistência do parvovírus, que é um vírus muito pequeno e não envelopado. Onde a estrutura dele externa é composta somente por proteína. Então é muito mais difícil pela ação do meio ambiente degradar a proteína do que açúcar ou lipídio. Porque uma vez o açúcar, qualquer solvente químico, qualquer produto químico, a função básica desse produto químico é o quê? É dissociar o quê? Molécula de gordura. E o que compõe a estrutura de membrana, de envelope? Camada fosfolipídica. Então essa camada é perdida facilmente nos vírus envelopados. A glicoproteína pode permanecer íntega, mas uma vez você retira o envelope dos vírus envelopados, eles permanecem infectantes, capazes de se ligar à célula? Sim ou não? Se você retirar o envelope, ele perde a proteína externa, não tem como se ligar à receptor. Estão entendendo isso? Enquanto o quê? Os vírus não envelopados, o que tem de diferença? Eles podem perder o capsídeo sendo destruídos? Pode. Porém, é necessária uma força maior para que isso aconteça. Geralmente o quê? Ou um produto químico muito mais extensivo por um período muito maior exposto àquele produto químico ou a ação, por exemplo, de uma alta temperatura, que aí você tem degradação da proteína. Ele perde eficácia. Então os vírus não envelopados, ele tem maior resistência fora do hospedeiro. Resistência que eu digo não é de proteção ao genoma, e sim de permanecer viável, infectante, por permanecer por tornarem as proteínas, por manterem as proteínas íntegras por muito mais tempo. Por isso que no caso de parvovirose, recomendo colocar animais susceptíveis num ambiente onde um animal infectado estava após seis meses. Por quê? Porque o vírus permanece viável, infectante durante esse período. Lógico que aí vários fatores interferem. Se esse ambiente recebe radiação solar por muito tempo e por aí em diante, esse tempo tendo a diminuir. certo? Entenderam, pessoal? Se é dupla função envoltório, tá? Então, para proteção, as duas respostas estão corretas, tá? Mas cada um com base numa finalidade, tá? Com relação à função proteção de genoma e ativa aí infecting, tá? A parte da infecção. Tudo bem? Bom, isso está associado à resistência. Então, por exemplo, cinco minutos em contato com o álcool, qualquer outro detergente, desnatura, tá? Formaldeído, glutaraldeído, também desnatura proteína. Então, o herpesvírus, o ambiente para o herpesvírus é algo inóspito, tá? Onde facilmente ele é degradado por processos, por fatores químicos e também fatores físicos, tá? Como o próprio pH, por exemplo. Então, ácidos, né? Uma série de fatores, inclusive, sucos aí, né? Gástricos, por exemplo, sonhos aí do próprio organismo podem diminuir o número de partículas virais no organismo também. Então, são vírus, vírus envelopados, são muito mais susceptíveis às adversidades mais químicas e físicas do meio ambiente. Então, qual que é o local mais seguro para o vírus? Tá dentro do hospedeiro, dentro do organismo animal, tá? Então, sempre, gente, isso leva praticamente uma regra, entre aspas, Na enverologia, dificilmente você tem regra, um padrão, tá? Mas a ampla maioria das doenças causadas por vírus envelopados, geralmente, é por contato direto, tá? Você não tem, por exemplo, muito papel do ambiente, onde você tem contaminação de uma área, contaminação de alimentos, contaminação, por exemplo, do ambiente, tá? Terra do solo, de volumoso, de pasto, algo assim, tá? Isso são mais associados a vírus não envelopados, pela resistência que esses vírus têm no ambiente. Entenderam? Tá? Beleza. Bom, vamos só falar de replicação. Todo mundo lembra quais eram as etapas da replicação? Primeira etapa era a dissorção. Lembra? A dissorção viral. O que é a dissorção? É a ligação do vírus a uma célula hospedeira. O vírus tem capacidade de se ligar a qualquer célula hospedeira? Não. Né? As que têm receptores onde o vírus possa utilizar com base na sua proteína do envelope. Certo? Então, o que é essa ligação do vírus ao receptor celular? É como se fosse caixa e chave em fechadura. Você tem que ter afinidade entre essas moléculas. Hã? A dissorção. Tá? Com D. Bom? Então, ele vai aderir aos receptores celulares. Tá? Todo receptor celular? Não. Exatamente o que tem afinidade com as ligoproteínas do envelope. Feito isso, qual que é? Ocorreu a ligação com a segunda etapa? Isso, a entrada, né? Do vírus, ou a penetração do vírus pra dentro da célula. Lembra de quais eram as formas que isso podia ter? O bom que vocês estão tentando lembrar, isso é bom. Isso, o envelope pode ser por fusão, né? por fusionamento do envelope com a membrana plasmática da célula, lembrando pra dentro o capsídeo. Não era isso, né? Outro que pode ser, pode ser por endocitose, por englobamento de toda a partícula viral sem fusão, né? E ou poderia ser também por fagocitose, que poderia ser outro caso de célula fagocítica, certo? Já vamos passar, depois eu vou passar parte por parte. Até porque eu quero que vocês cheguem na estratégia de replicação, tá? Depois disso, ou seja, perdeu o envelope, digamos assim, perdeu o envelope durante a fusão, lá na penetração. Qual que é o segundo passo? Perdeu o capsídeo, que é o que a gente chama de desnudamento, tá? Perdeu o capsídeo, o que restou do vírus ali dentro? Somente material genético. Esse é o propósito da replicação viral. O primeiro objetivo do vírus ao entrar numa célula é o que? É liberar o material genético dentro da célula. Se é vírus DNA, esse genoma vai pra onde? Geralmente. Pro núcleo. Né? A duplicação, aplicação do material genético ocorre no núcleo. Geralmente. Há exceções. Tá? Se é um vírus RNA, esse material genético permanece no citoplasma. A partir daí, pessoal, quero que eu estou fazendo mais uma revisão com vocês pra gente relembrar alguns conceitos. que o material genético do vírus foi liberado na célula, o que vai ser feito com esse material genético? Duas coisas. O quê? Isso, ou seja, vai ser feita proteína a partir dele e o que precisa pra ter em novo os vírus também? Cópia dele mesmo. Não precisa fazer cópias desse DNA, desse material genético liberado também? Então, todo vírus, quando liberado esse genoma, isso é a única regra que existe dentro da virologia. Que uma regra dentro da virologia sempre vai ter exceção. Essa é a única que não tem. O genoma tem dois propósitos a partir que ele é liberado. Produzir proteína a partir dele e produzir cópias dele mesmo. Todo vírus vai fazer isso, independente do material genético que carrega. O que muda independente do material genético que ele carrega? É a forma com que ele atinge esses dois objetivos. Estão entendendo? Certo? Então, o que vale aqui como passar para vocês uma sugestão de estudo ou uma dica para vocês não terem problemas com relação à virologia? voltem a estudar o conteúdo chamado de síntese proteica e duplicação de DNA. Isso tem desde o ensino médio até vocês viram no mês passado com a professora Suzana na bacteriologia e citologia também. Deem uma olhada, veem a questão de RNA mensageiro, RNA transporte, o ribossomo, códomo, anticódomo, aminoácidos, toda aquela questão para vocês entenderem o funcionamento. Professor, vocês vão ter que falar toda vez qual é a sequência de aminoácidos que vai compor uma proteína e tudo mais? Não. Vocês já são doutores, vocês já viram em citologia e tudo mais. O que é necessário vocês conhecerem para a gente não ter problema na virologia? Vocês compreenderem o que é preciso para sintetizar uma proteína, o que é preciso para duplicar o material genético. O que é preciso e que eu falo com relação às enzimas presentes na célula. Tudo bem? Todo mundo lembra que é DNA polimerase, RNA polimerase? Então, volta a estudar o conteúdo de micro geral. Mas a gente vai citar aqui também. Tá bom? Por vai, vão conseguir aí. A partir do momento que a replica liberou o genoma, então vão ser esses dois objetivos, produzir proteína e produzir cópias dele. No caso da família herpes viride, o genoma é liberado e transportado para o núcleo da célula. por que para o núcleo da célula? Pela afinidade que a molécula tem, por ser DNA. A célula consegue distinguir o que é o DNA dela mesmo e o DNA do vírus? Não. Uma vez liberado o genoma, o material genético do vírus, o DNA vai ser como se fosse um DNA que escapou do núcleo, que está ali no citoplasma. Então, o que vai ser feito com esse DNA ali no citoplasma? moléculas de transporte da célula vão reconhecer por afinidade e trazer para dentro do núcleo, por ter a mesma similaridade, a mesma composição, a mesma estrutura que o material genético da célula. O DNA é fita dupla. Está certo? DNA é para estar no núcleo, não é para estar no citoplasma. Então, dessa forma, é mantido e trazido para dentro do núcleo. A partir do momento que ele é trazido para o núcleo, o que vai ocorrer? Nesse caso aqui, não. Somente vai falar de algumas famílias virais que fazem isso. O próximo a família que vai falar do papiloma faz isso. Mas no epizírio, ele vai ser como se fosse um material, um DNA, digamos assim, acessório ao genoma da célula. Ele vai ficar ali parado, linear, ele vai entrar na forma circular e vai ser a mesma coisa que a gente citava em bacteriologia, como se fosse um plasmídio, entre aspas. Lembra disso? Na bacteriologia? Então, o material genético vai ficar parado ali no núcleo e dele vai ser sintetizado proteína e vai fazer cópias dele mesmo. Está certo? Não sei se a professora Suzana mostrou para vocês essa figura aqui. Inclusive, eu vou passar para vocês depois o material que infelizmente é um livro que a gente está buscando aí há pelo menos uns seis anos que a biblioteca compre, mas não dá certo toda pregão que tem de livro, que é o livro de virologia veterinária do professor Eduardo Flores lá da Federal de Santa Maria. É o único livro de virologia, especialmente associado à veterinária, que tem aí, é bem didático, tem toda a parte de virologia básica, replicação, falando de todos os vírus, inclusive depois das famílias virais. Então, ele serve tanto para micro geral como para micro veterinária. de forma bem didática, ele expõe para vocês vários diagramas como esse daqui, que mostram o passo a passo a partir do momento como esse genoma é processado. Então, o genoma do vírus lá dessa família herpes virides, ele entra no grupo 1A, que é considerado a classificação lá de Baltimore, é um genoma fita dupla DNA. Então, a partir dele vão ser sintetizadas proteínas e também produzidas cópias dele mesmo, chamada de DNA progene. O genoma do vírus que eu falei para vocês tem mais de 70 genes que dividem ele em proteína estrutural e proteína não estrutural. Para facilitar a replicação do vírus, da duplicação do genoma ou aumentar a síntese proteica e a fabricação e a formação de novos vírus, o que precisa ter junto a esse genoma na célula? Ele por si só se duplica e produz proteína? Ou ele tem que sofrer a ação de algumas enzimas? Ele tem que sofrer a ação de algumas enzimas. Por exemplo, para duplicar, fazer uma cópia desse genoma, que enzima que faz isso? A DNA polimerase. Tem na célula? Tem. Toda célula carionte tem, todo pró-carionte do DNA polimerase tem que ter. Mas o que faz o vírus? Ele apresenta um gene capaz de produzir também essa DNA polimerase. Então, quanto mais células, mais genes, mais enzimas produzir, que tem ação sobre esse genoma, mais rápido vai ser a duplicação. só o RNA ou o RNA polimerase? Isso. O RNA? Não. RNA não precisa porque eles são de RNA polimerase. Com exceções. Eu falei, a biologia tem exceção. A gente vai falar da família retroviride, por exemplo. A gente vai falar disso. Então, a partir do genoma é feito tanto a síntese proteica, transcrição e RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro é traduzido em proteínas iniciais. Todo mundo lembra que são proteínas iniciais? Proteína inicial é a mesma coisa que proteína? Não, estrutural. É outra definição. Por que é inicial? Porque é produzido no início da transcrição da síntese proteica do vírus. Só por isso. Por que é importante elas serem produzidas no início? as proteínas de função enzimática, as proteínas de função não estruturais? É para ajudar na replicação. Sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando, todo esse processo, essa atividade, essas reações que ocorrem dentro do núcleo da célula, a célula determina, produz como se fosse algo próprio. Então, o que é o conceito de um vírus? É uma organela que se aproveita de todo o maquinário celular, fazendo com que essa célula produza agora novos vírus e não o que está acostumado a produzir. Então, qual que é a função dessa proteína não estrutural? Também. É fazer com que a célula pare com o seu metabolismo normal e agora trabalhe a favor do vírus. Então, o que essas enzimas estão fazendo com a célula? Alterando o metabolismo celular, fazendo com que todas as proteínas, todos os que são gerados ali, produzidas, agora passam a ser o quê? Proteínas que vão compor novos vírus. Então, por exemplo, se é uma célula cuja função dessa célula é produzir queratina, que seria na célula epitelial aqui, o que vai fazer um vírus que infecta essa célula, que é nosso próximo assunto papiloma virídio? Ele vai fazer, vai cessar a produção de queratina, por exemplo, e fazer com que essa célula agora gaste toda a energia, todo o maquinário dela para produzir novas cópias do vírus. Proteínas estruturais. E é isso que está acontecendo aqui. Então, o genoma do vírus, ele vai sofrer ação da DNA polimerase, que antes estava sendo utilizado somente para a duplicação do genoma celular, agora vai duplicar o genoma do vírus, produzindo o que a gente chama de DNA progene. Se acostumam com esse termo aqui, progene, que é oriundo, que é formado a partir de uma unidade mãe, uma unidade anterior. DNA progene, então a DNA polimerase que seria utilizada para a duplicação do genoma da célula, está sendo utilizada para a duplicação, para cópias do genoma viral. Então, vocês estão vendo como o vírus, por meio da ativação dessas enzimas, modifica, faz com que agora a célula trabalhe a favor dele, só para ele muitas das vezes? Gente, o trunfo, que eu digo para vocês entenderem virologia, é ter esse aspecto, cenário, poder imaginar, lógico, agora aqui, ter esse aspecto mais molecular da coisa. Porque se não, dá para o vírus entra lá, não sei o que, joga o material genético dentro lá do núcleo, o núcleo faz isso, produz cópia e produz proteína do vírus. É o termo que fica muito vago. O que tem ao longo desse processo, para a gente entender? Até o conceito de vírus foge muito se a gente tornasse a forma muito mais vaga. Está certo? Então, a virologia, ela tem que ser abordada em nível molecular, felizmente ou infelizmente. Infelizmente, pela questão da quantidade de detalhe que existe nisso daí. Então, notem aqui, o genoma liberado, ele vai ter dois objetivos, produzir cópia dele mesmo ou produzir proteína. Está certo? Produziu essas proteínas iniciais não estruturais, qual que é a função dessas proteínas não iniciais? Não é fazer qualquer célula trabalhe a favor do vírus? Então, ela vai trabalhar, vai atuar na replicação do vírus para potencializar isso daqui. Produzir cada vez mais cópias e mais cópias desse genoma do vírus. Está certo? Depois, são codificados tanto desse genoma mãe, que seria o primeiro, como de toda cópia do DNA que for feita a partir desse genoma inicialmente, aqui, transmitido pelo vírus, outras proteínas chamadas de proteínas tardias, que são quais proteínas agora? As estruturais, que vão compor capsídeo, tegumento e envelope. O que precisa para formar um vírus? Quais são os componentes do vírus? Genoma, o capsídeo, o tegumento, o envelope. Tem tudo o que precisa para formar um novo vírus aí já? Tem material genético produzido, cópia dele mesmo aqui? Tem. Proteínas tardias ou proteínas estruturais não são o que vai formar capsídeo, formar tegumento, envelope? Tem. O que falta fazer então? Montar, chamada morfogênese ou montagem. Montou. Então, o que a gente viu no começo, depois da dissorção, penetração, desnudamento, liberação do genoma, a gente vai ver agora no sentido inverso. É montar de dentro para fora. Então, dentro daquele genoma, dentro do genoma, naquele genoma, em volta do genoma vai ser depositado que proteína agora? De que estrutura? Do capsídeo? Formando aquele capsídeo e coisa ébrico. Certo? Em volta desse capsídeo formado, vai ser depositado qual outra proteína para formar que estrutura do vírus? O tegumento. Estão entendendo essa parte? E por último, para a formação de qual estrutura? Do envelope. Está certo? Isso. É uma parte mais específica que a gente vai falar um pouquinho adiante. Tudo bem? Então, gente, aqui é só para mostrar para vocês. a célula pode continuar tendo metabolismo. Depende da ação do vírus, muitas vezes. Por exemplo, o epivírus, muitas vezes, a célula continua atuando, só que gasta energia para ela. Duplicado. Isso. Não, não é que ele, digo, não fica ativo, aí você está falando, não é feito síntese proteica, não, continua fazendo. Só que em vez de antes, o metabolismo está tudo focado no metabolismo celular, as enzimas vão estar trabalhando a favor do vírus também. E há muitas das famílias virais, o epivírus faz isso, produz certas proteínas não estruturais, de funções enzimáticas, que fazem, alteram esse metabolismo, fazendo com que a célula perca o seu metabolismo basal, que seria a pré-estrutura, para focar toda a energia na síntese de vírus, de novos vírus. A gente vai falar bastante de separar no papilomavírus, dessas enzimas. É boa daí. Hoje é mais para a gente relembrar, tá, de alguns conceitos para vocês terem dificuldade nas aulas de virologia. Tá bom? Bom, isso daqui, é o que eu mostrei, é sintetizando o que a gente falou da questão da síntese proteica e a duplicação do material genético. Então, aqui está o caminho, praticamente, o que um vírus vai precisar fazer para compor novos vírus. produzir, a partir da molécula, fita dupla de DNA, uma molécula de RNA mensageiro, transcrição, lembram disso? Que vai ser traduzido, esse amaranhado aqui, só para exemplificar uma proteína. Estrutural. E não estrutural também. Tá? Como também, para compor novos vírus, ele precisa o quê? Duplicar o material genético. Então, tendo proteína não estrutural para facilitar isso daqui e tendo proteína estrutural para compor a estrutura do vírus junto com a cópia do genoma, você tem a formação de novos vírus. Todo mundo entendeu? Pelo menos essa parte, esses dois objetivos do genoma, que é síntese proteica e duplicação dele mesmo. Todo mundo entendeu mesmo? Alguém tem alguma dúvida nesse espaço? Virologia Veterinária. Eduardo Flores, chama. Tá? Tem no plano de curso, tá? Da disciplina. Eu posto para vocês lá naquela primeira aula que eu apresentei, isso lá, mas eu mando também no grupo para vocês. Tá bom? Isso. Ok? Dúvidas nessa parte? Não? Bom, então aqui só mostrando para vocês a questão da replicação. Tá? Feita a montagem, igual que eu mostrei para vocês, em volta do genoma, vai ser tudo material genético, e aonde que ele adquire o envelope? Vamos mostrar aqui, fica mais fácil. Todo mundo está conseguindo. Primeiro, mostrar para vocês aqui as etapas que estão acontecendo. Vocês estão observando a bagunça que está acontecendo dentro da célula? Tem? E é isso que qualquer replicação viral ocorre. Então, você tem vírus que está entrando, penetrando, liberando material genético, e quando é liberado esse material genético, olha as várias funções que esse material genético está envolvido. Tanto na síntese de proteína, como também na duplicação dele mesmo. Certo? Então, vamos voltar a recapitular o que a gente falou na aula. a gente tem aqui a ligação do vírus à célula. Como que chama essa primeira etapa aqui? A dissorção. Ligou as glicoproteínas do envelope ao receptor celular. Vai ter a etapa seguinte, que é a englobamento ou penetração do vírus. Penetração ou englobamento viral. A penetração do vírus dessa família vai se dar por fusão. Vocês estão vendo aqui em cima? por fusão do envelope com a membrana plasmática. Por que ocorre a fusão? Exatamente, por afinidade das moléculas. É uma camada fosfolipídica do envelope também com a camada fosfolipídica. Além disso, o vírus vai apresentar uma proteína na superfície também que é chamada proteína de fusão. Isso também determina a fusão. Deixando o envelope lá na membrana plasmática. O que vai ali para dentro? O capsídeo e dentro do capsídeo o DNA fita dupla. Tudo bem? Todo mundo está conseguindo ver isso no quadro? Todo mundo está acompanhando? Feito isso, qual é o próximo passo aqui? Perda do capsídeo. Então vocês estão vendo aqui que vai o capsídeo próximo aqui da membrana nuclear e libera o material genético a fita dupla de DNA para dentro do núcleo. desnudamento. Ele é deixado aqui na membrana plasmática. Seria essa faixa mais escura aqui. Junto com o envelope lá na membrana plasmática. Está bem? Liberou o genoma. Volto nessa figura aqui. o que é feito a partir da liberação do genoma? Síntese proteica, transcrição em RNA mensageiro. Várias fitinhas aqui mais simples. que são levadas até o citoplasma. E o que é isso daqui? Ribossomos, educais, sintetizados, codificados, produzindo esses monte de pontinhos aqui que são representativos de proteínas. Está certo? Proteínas, algumas, são transportadas de volta para o núcleo, outras são levadas para as outras panelas, como o retículo endoplasmático. E o que é feito também com esse genoma? Ele é duplicado. Bom, esses genomas geralmente eles tomam uma forma circular dentro da célula, específico dessa família, da herpes viríde. A partir daqui, o que é feito? Cópias e mais cópias desse genoma. A DNA polimerase agindo nesse genoma do vírus e produzindo cópias dele mesmo. Está certo? O que que essas cópias vão servir para quê? Para corpor o genoma de novos vírus, como também não são moldes também para ser transcritos RNA mensageiro para codificar outras proteínas também? Você está vendo como que vai amplificando a coisa? Antes você tinha somente um molde, um gene para ser traduzido em proteína, transcrito RNA mensageiro e traduzido. Agora você começa a ter o que? Vários moldes, vários genes para ser transcritos. Então você vai amplificando, potencializando a duplicação. Então quanto mais tempo passa e essa célula infectada o genoma liberado, maior o número de cópias do genoma vai ser produzido e maior a síntese proteica dos vírus também. Está certo? Isso é importante como vocês verem nas doenças infecciosas. Esse genoma produzido em cópias fez com que fosse transcrito RNA mensageiro e produziu todas as proteínas que precisa para um vírus ser formado. A partir daí o que começa a ter? O processo de montagem. Então vocês estão vendo aqui a fita dupla e DNA e olha em volta dele o que está sendo depositado nessa 11 aqui. As proteínas do capsídeo. Formou o capsídeo. o que está faltando de estrutura para esse vírus? Entegumento e envelope. Certo? Onde ele adquire o envelope? De duas maneiras. Tá? Ou as proteínas do envelope as glicoproteínas elas podem ser depositadas. Estão vendo aqui? Nessa parte aqui na membrana nuclear. Estão vendo isso? Tá? Onde? Nessa membrana nuclear esse capsídeo ou ele já pode adquirir essa membrana essa camada fosfolipídica com as proteínas glicoproteínas de superfície sendo englobadas produzindo já um vírus intacto prontinho só que ele está dentro da célula. Estão entendendo isso? Tá? Ou esse vírus pode ter a aquisição do envelope no aparelho de Golgi também. Não. Não são depositados na membrana elas são depositadas em organelas internas. Então o vírus ocorre a maturação dele dentro da célula. O que que aconteceria se ele fosse as membranas se as glicoproteínas do envelope fossem depositadas na parede na membrana plasmática? Qual que seria a forma de liberação do vírus? Olá para o senhor Suzana. Exocitose é o que está acontecendo aqui onde o vírus íntegro já prontinho ele só é liberado fusiona o exossomo aqui e libera a partícula já pronta. Como que é se você teria já a deposição de proteínas aqui? Seria uma forma de liberação chamada por brotamento. Lembra disso? Tá? Então seria o capsídeo ele vir aqui onde você tivesse aqui proteína ele só liberaria e jogaria fora. No caso da família herpes viride a liberação é por exocitose. Tá? Então o envelope ele é adquirido ou da membrana nuclear ou do aparelho de gorge. Tá? Nessa fusão ele vai fusão não ele vai brotar só que pra dentro do endossomo do exossomo desse vacúolo ali. Estão entendendo aqui? Hã? Aqui? Não, é a estrutura da célula da própria célula da membrana nuclear então ele vai levar consigo a parte da membrana nuclear tá? Que depois facilmente é reposta reconstruída. Não. Por quê? Porque ele mantém a membrana plasmática íntegra intacta. Isso. Causa. Por quê? Eu vou perguntar vamos falar logo depois disso aqui. Também, também. Não é que esse vírus por ele estar sendo liberado por exocitose que ele não vai romper a membrana plasmática que ele não vai causar a morte da célula. Muitos dos vírus eles permanecem são liberados por exocitose ou por brotamento mas causam a morte devido a falência energética praticamente da célula. ou pela ação do próprio organismo com resposta imune por exemplo celular que destrói a célula infectada. Tá? Essas questões aí. Dá completamente. Completamente. Porque sempre lembrando quanto mais tempo mais estrutura do vírus você vai ter dentro da célula mais material genético mais proteína vai ser sintetizado então geralmente leva o que? A falência energética da célula pela grande quantidade de proteína que é metabolizada. Tá certo? Entenderam pessoal essa parte? Dúvidas? Tá? E agora só pra gente terminar eu vou chegar aqui depois a gente continua na próxima aula. Uma característica específica da família herpes viríde nenhuma outra família vai ter essa característica que é a latência viral. Tá? Muito cuidado gente quando vocês lerem alguns artigos científicos que falam de essa infecção do vírus é uma infecção latente o termo latência ou latente ele pode ser atribuído para várias situações por exemplo uma infecção assintomática onde não demonstra sinal clínico tá? Alguns vírus onde ele ainda está sendo replicado que ainda não causou um dano suficiente para aparecer na forma de sinal clínico muitos autores muitos livros ainda trazem essa definição como sendo um período de latência dentro da virologia latência significa exatamente o que a família herpes viride tem o que é a latência é a inativação da replicação o vírus ele permanece quando o genoma ele está dentro da célula porém sem ser processado onde não vai ter a expressão gênica ou seja síntese de proteína não vai ser produzido e nem vai ser replicado esse genoma ou seja o genoma vai entrar na forma circular e vai permanecer quieto ali parado se daí tiver divisão celular é passado sim duplicado tá mas essa questão de você terminar a forma circular ela impede a ação de qualquer enzima inclusive da DNA polimerase para a duplicação do genoma circular o genoma circular ele tem que ser rompido ele tem que ser desnaturado para que ocorra a duplicação de determinados genes no início da replicação porém replicação ativa a DNA polimerase você tem um rompimento você tem a quebra desse genoma e a transformação novamente em DNA linear tá a diferença é que olha lá pessoal muito importante essa página tá acabando tá é que a replicação do vírus e a expressão síntese proteína ela fica inativada fica sem atividade isso é o que significa dilatência por que outras femininas virais não tem essa capacidade porque não consegue modificar a forma do genoma e se tiver o genoma de outros vírus ali presentes vai sofrer a ação das enzimas celulares vai ter replicação e por aí em diante continua no caso do herpesvírus ele tem a capacidade de diminuir ou anular a replicação dele mesmo sem causar nada daí continua a replicação exatamente isso seus problemas acabaram geralmente que eu vou falar o que que desencadeia o processo de latência contrário vou falar pra vocês aqui quem já teve apps aqui quem não tem apps aqui tudo mentiroso podem ter apps e ninguém tá sabendo aqui porque podem estar em período de latência é também tem diagnóstico sorológico também não não tem o apps você tá enganado 90% da população mundial tem apps carrega genoma viral então se colocar 90% da população aqui a maioria respondeu aqui não tá enganada mas por quê? porque não sabe porque o vírus porque é essa a grande é o grande estigma dentro da virologia é associar que vírus só causa doença e não é verdade 10% vocês terem uma ideia dentro da virologia fugindo um pouquinho daqui 10% do genoma humano é genoma viral 10% do genoma humano é genoma viral a gente carrega vários vírus que a gente é infectado ao longo da vida a gente vai levar o genoma deles pro resto da vida mas isso não significa que a gente tá levando o que? a partícula viral junto isso é muito importante no caso da latência nada mais é do que um processo do que? de manutenção do genoma viral sem ele ser frequência sofrer ação é isso que o vírus está determinando aqui por que eu falei pra vocês que a grande maioria nem sabe que tem hepes porque não demonstra sintoma não tem sinal clínico característico quais são os sinais clínicos de uma doença causada por hepes não é vírus? hepes labial tem hepes genital problemas reprodutivos uma série de fatores sim em que circunstâncias ocorrem essas lesões? isso não é? então resistência baixa começa a ter aparecimento de lesões bem vesicular nodulares na mucosa na moral tem também aí fala pra você epigenital uma série de fatores o que é baixar a resistência? a imunidade vai lá pra baixo em que situação? que causa? estresse né? então é véspera de prova não come direito não dorme bem fica nervoso tudo mais e a resposta o estado fisiológico tá uma podre demais e o que vai ao sistema imune? acompanha resultado disso começa a aparecer lesões toda pessoa é assim? lógico que não há casos e casos certo? nos animais é a mesma coisa só pra vocês terem uma ideia ou perdão oi? pela questão a radiação solar simples fato gera um estresse térmico mas gera um estresse também na pele então vai muito da capacidade da pessoa de tolerar aquela radiação solar muitos tem um limiar mais baixo outro mais alto essa questão então pode sofrer um estresse térmico comparado ao sol pela fonte da radiação solar que isso desencadeia o processo de digamos assim de reativação da circulação ansiado a isso então por que que os epizírus somente tem só os epizírus tem essa infecção latente? porque eles tem um gene específico pra isso é isso que desencadeia o processo de latência tá? tá pitando aí isso já vamos falar pra vocês o que que acontece isso tá? vamos lá mostrar um quadro aqui bom quando você tem aqui uma infecção que a gente chama de produtiva é o que a gente mostrou pra vocês de todo ciclo de replicação tem a absorção a expressão dos genes a produção de proteína a montagem liberação e a produção de novos vírus certo? ou seja durante o processo infeccioso agora quando você tem a presença de um sistema imune atuante tá? um status fisiológico adequado isso acaba estimulando as células onde esse vírus tá em processo de infecção os chamados repressores celulares o que que é isso? vão ser proteínas são agentes celulares que vão expressar né a expressão que vai determinar a inatividade ou impedir que seja expresso que seja sintetizado proteína do vírus tá? então é como se fosse um medidor por exemplo de estresse ou de imunocompetência quando o animal ele está imunocompetente quando ele tem o status fisiológico adequado o status imunológico perfeito tá? de fato para aqueles mecanismos segundo o mensageiro vai ativar algumas proteínas dentro da célula que vão inativar o genoma do vírus inativa a produção de proteínas não estruturais impede a produção de proteínas estruturais no entanto esse vírus o genoma do vírus ele só é permissivo só vai ter a possibilidade de expressão de um gene que é o gene LAT de latência tá? e esse gene o que vai fazer? ele vai modificar a estrutura do genoma na sua forma circular e vai permanecer dessa forma sem produção de proteína e sem duplicar esse genoma então é o que? é um fator externo que acaba interferindo na atividade celular e o vírus acaba entre aspas reconhecendo essa nova atividade e inibindo a sua replicação tá certo? feito isso mantendo em latência o que que vai reativar? quando esse fator repressor da atividade celular de síntese proteica e por aí em diante não tiver mais o que que seria um repressor disso daí? não é o sistema imune eficiente o status fisiológico adequado e tudo mais é quando houver o oposto disso é quando é o estresse por exemplo terapia por corticóide que leva a imunossupressão faz com que se perca esse repressor celular e aí acontece o que? volta a síntese de novos vírus volta a reativação a expressão lá dos genes a produção de material de proteínas a duplicação replicação do genoma e a produção novamente de vírus então o que que é o ponto primordial associado que determina ou não a latência principalmente o status imunológico do animal tá certo? outro ponto importante com relação a latência volto aqui olha o local onde os vírus permanecem em latência principalmente nervo trigemistral que é da família da subfamília alfa epsvirine onde a ação fiscalizadora do sistema imune é muito menos intensa em sistema nervoso não é? pela barreira que tem pela dificuldade que se tem em detectar alguma célula neuronal infectada então os vírus dos outros tipos de células são eliminados inclusive as próprias células são destruídas pela resposta imunicelular agora sistema nervoso não sofre a ação e é justamente onde restam os vírus estão entendendo? tá? então o vírus ele vai identificar é a mesma coisa vamos fazer uma analogia que se fosse a polícia e ladrão você vai ao ladrão que faz um tiroteio arrebenta tudo rouba a casa direto o que vai fazer? polícia vai em cima tem capacidade de fiscalizar tudo que é região numa cidade atrás do bandido? não o que vai fazer esse bandido? polícia tá solta o que ele vai fazer? vai ficar quieto na dele ficou quieto até quando? quando tem uma outra oportunidade onde você tirou a ação fiscalizatória polícia e tudo mais ele vai lá e começa a fazer tudo de novo é o mesmo processo de ativação e reativação viral o sistema imunológico é o principal fator que induz a entrada de latência do vírus como também é o fator que reativa a replicação viral quando o sistema imune tá baixo então não é é uma verdade quando fala a resistência tá baixa por isso que teve lá o aparecimento de EPS tá? é em decorrência do status imunológico sim entendido? foi vai só que é justamente essas células neuronais que justamente o sistema imune tem pouco acesso e é onde o vírus se mantém durante a replicação porque quando volta até a replicação o vírus é produzido em grande quantidade novamente então vai cair na circulação vai chegar em outros tecidos vai danificar células de mucosa ou células de vários outros sistemas essas células principalmente em órgão bastante vascularizado é muito mais fácil do vírus ser eliminado pelo sistema imune agora sistema nervoso é muito mais difícil a seu fiscalizatória fica aquém do ideal então é onde o vírus se abriga praticamente então uma vez o animal infectado vou mostrar aqui pra vocês tá? aqui a reativação que é a retomada da replicação produtiva lítica tá? então os vírions que são as células os vírus as unidades celulares virais infectantes eles voltam pro sítio de replicação primária em mucosa então ali facilmente ele é combatido o sistema imune consegue eliminar inclusive o vírus dentro da circulação como também a célula produtora do vírus que consegue eliminar tá? então quando volta a reativação esse animal continua transmitindo também a excreção viral ela é presente tá bom? porém já não houve um estímulo da resposta imune já não houve a produção de uma resposta imune específica contra o vírus houve então se esse organismo tá entrando em contato pela segunda vez com o vírus não seria uma segunda vez em contato com esse antígeno? nesse tempo desde a primeira apresentação o antígeno já não foi gerado célula de memória a resposta imune não vai ser muito mais rápida? então é tendência que quando há reativação os sinais clínicos determinados pela replicação do vírus aí a outros locais sejam mais brandos sejam mais baixos tá? cura clínica sim agora pro vírus não uma vez a pessoa infectada por herpes vírus o animal infectado ele vai permanecer infectado pro resto da vida por quê? pela característica de latência no sistema nervoso exatamente exatamente tá certo? espera lá pessoal em latência praticamente por antigo interpretação e receptor celular somente célula nervosa então a capacidade de manter em latência é somente sistema nervoso digo sistema nervoso quando falo na questão dos neodos alfa herpes virine mas por exemplo linfócito tonsilas no caso dos beta herpes virine tá? só terminando peraí pessoal tem tem assim digamos assim o processo que dá da ativação da latência até o estado realmente de latência você tem uma produção viral que vai diminuindo ao longo do tempo até cessar completamente o ponto é que quando ele vai entrando em processo de latência a diminuição da produção de vírus acontece só que essa diminuição ele ainda tá produzindo o vírus então geralmente você tem a cura dos sinais clínicos mas ainda assim o animal continua eliminando o vírus e esse é o problema das doenças causadas por herpes e muitas vezes você tem a transmissão só que sem ter aparecimento de sinal clínico sim para herpes humano boa pergunta boa pergunta tá provavelmente não isso é um ponto importante tem a ver com a relação genética do vírus porque por exemplo a IBR que é o herpes vírus bovino tipo 1 ele é um varicelovírus dentro dos varicelovírus são os vírus digamos assim mais estáveis possíveis então você que tem um ciclo aplicativo mais rápido mais curto dentro da alfa epsvirine existem outros gêneros que tem uma patogenicidade uma patogênia mais complexa que envolve desde essa característica de ativação e sempre lembrando que a vacinação ela não tem função terapêutica a vacinação ela não impede a latência então se você dá vacina num animal que já está infectado o animal já está infectado então a vacina ela serve como prevenção mesmo em seres humanos você tem novas vacinas surgindo por exemplo a epizóster é uma das principais custa caro para a edel também muito caro e tem esse mesmo esquema ela é algo preventivo exatamente o que vai determinar não o que muitas vezes traz é uma digamos assim é um estado clínico do paciente que faz que predisponha a aparecimento a reativação da replicação lítica também sim também todos tem todos tem tendo que ter ideia por cento a rinotraqueite a IBR que é problema reprodutivo grave no Brasil foi feito levantamento quase 90% de 80 a 90% de todo o plantel no Brasil dos animais de bovinos são positivos então é algo que você convive com a doença não plantear no rebanho é impossível erradicar não a vacina ela previne aparecimento por exemplo de problema reprodutivo então se a vacina antes para a estação de monta animal pode estar infectado ele diminui a reativação a chance de reativação do vírus no felino no felino não no questão em felinos você já tem uma estação já diferente onde o grau de reativação é muito mais frequente aí no caso da vacinação você já teria funcional terapêutica digamos assim funciona funciona porque já é uma outra espécie é um outro gênero a patroendicidade atualmente altera aí sim a vacinação já teria muito mais sucesso com relação a isso é bem melhor é melhor sim tá então uma vez herpético sempre herpético e o animal com infecção latente ele é fonte de infecção sempre tá justamente por esse processo de reativação aqui só para terminar mostrando para vocês os principais doenças associadas às principais espécies tá gente tem o que mais 5 minutos aí tá então doença respiratória e genital que é a IBR herpes vírus bovino tipo 2 ele vai causar mastite o mamilite tá e o herpes 5 que seria a encefalite herpética aí que é a doença neurológica em bovinos também tá só alguns exemplos não se preocupe que isso aqui a gente vai ver lá no infeccioso tá gamba herpes viríde você tem o tipo 4 do herpes vírus bovino já é uma doença sistêmica bem rara de acontecer e a febre catarral maligna nos ovinos né do herpes vírus o vinho tipo 2 aqui também tá um dos animais mais receptivos em herpes vírus são os bovinos e aqui você tem as várias herpes vírus bovino tipo 1 problema respiratório e entérico né entérico é reprodutivo né genital também causando a vulvovaginite postular infecciosa abalando postite também nos machos série de fatores herpes vírus bovino tipo 2 causando quadro de mastite tá no milite herpes vírus do ovo vinho tipo 4 da febre catarral maligna uma doença sistêmica em bovinos apesar de ser um herpes vírus ovino ele tem alta adaptação em bovino também tá e o herpes vírus bovino tipo 4 doença respiratória que pode estar associado aí e o tipo 5 que é o sistema nervoso central chamado encefalite herpética que é muito importante entra em diagnóstico diferencial para raiva em caso da encefalopatia espontiforme bovina vaca louca série de fatores e aqui só mostrando o herpes vírus bovino tipo 1 que é o problema associado que é um grande problema que é o aborto bovino aqui então o feto expulso aqui geralmente é ter esse final de gestação e todo o líquido fluído anexo placentário pessoal aqui acabando está vendo a quantidade de líquido liberado aqui na bota tudo isso daqui é líquido material que acaba sendo infectante contaminando o solo contaminando animais em diante olha o que o animal está fazendo cheirando lambendo e aí ele está adquirindo o herpes vírus tá muito associado aí suínos e caprinos tá está acabando mais um slide só causa doenças sistêmicas em suíno a mais importante é a doença de algésia que é uma doença de notificação obrigatória uma das mais importantes aí na suínocultura tá e tem o herpes vírus caprino que é a doença entérica também sistêmica mas bem raro de ser identificado algésia é doença reprodutiva é doença sistêmica causa morte de leitores ela é doença de notificação obrigatória tá existe vacina tem uma série de fatores também tá bom causa bordo tá e equino você tem a doença reprodutiva dos equinos que é o herpes vírus equino aborto herpético que alguns de vocês já ouviram falar tem problemas reprodutivos também o exantema coital equino é causado pelo herpes vírus equino tipo 3 e o tipo 4 são as infecções respiratórias em equino que é bem um pouco mais raros tá envolvidos aí maior parte dos herpes vírus ela determina infecção sistêmica e reprodutiva tá além de infecções respiratórias também tá certo e por último para terminar o herpes vírus canino tipo 1 e o herpes vírus felino que a rinotraquite viral felina que a Júlia comentou aí entre os canívoros canino e felino aves tem a doença de Mareque o vírus da doença de Mareque que é o único importante herpes vírus de caráter que causa doença em aves uma doença neurológica grave de notificação obrigatória também que muitas vezes determina o abate de todo aviário se foi identificado tá importante aí tudo bem pessoal dúvidas zoonose não o epizírus é outra coisa que a gente fala epizírus o que a gente tem tudo bem mas envolvendo zoonose passada por animal por ser humano não existe adaptação tá então são bem caracterizados como vírus espécie dependentes com exceção de alguns vírus como o herpes vírus ovino que também pode ser em bovino tá pode estar associado mas não tem questão de zoonose entre os humanos tudo bem pessoal tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti